Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o áudio está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada. Não é a BR distribuidora, Lula. Você sabe disso, você está mentindo para o povo brasileiro para sair da responsabilidade daquilo que você fez. E o que ele fez? O que o Fernando Henrique fez igual. Vendeu a Petrobras para o acionista minoritário. Qual é a justificativa que dão o Michel Temer para fazer a paridade de preço internacional? O interesse do acionista minoritário. E aqui para nós. O acionista minoritário não tem nada a ver com a sua vida, com a nossa vida, com a sorte do povo brasileiro, com a fome do povo, com a inflação. O acionista minoritário só tem uma razão para estar na Petrobras, ganhar dinheiro. E quem botou esse acionista minoritário para mandar e desmandar, dar as cartas na Petrobras, foi você, Lula. Eu não vou falar do senhor. O que ele fez ontem foi tão banal. O que ele fez ontem foi tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando quando o Jesus Cristo nos dizia, sabe, pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Não é a BR distribuidora, Lula. Você sabe disso. Você está mentindo para o povo brasileiro para sair da responsabilidade daquilo que você fez. E o que ele fez? O que o Fernando Henrique fez igual. Vendeu a Petrobras para o acionista minoritário. Qual é a justificativa que dão o Michel Temer para fazer a paridade de preço internacional? O interesse do acionista minoritário. E aqui para nós. O acionista minoritário não tem nada a ver com a sua vida, com a nossa vida, com a sorte do povo brasileiro, com a fome do povo, com a inflação. O acionista minoritário só tem uma razão para estar na Petrobras, ganhar dinheiro. E quem botou esse acionista minoritário para mandar e desmandar, dar as cartas na Petrobras, foi você, Lula. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem um problema de sequelas. Alguns têm problema do cérebro, de esquecimento, eu não sei. Eu não vou falar do Ciro. O que ele fez ontem foi tão banal. O que ele fez ontem foi tão banal. E aí 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 E aí